E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil. Eu sou o Humberto Pereira e estamos de volta aqui no nosso guia de armas de Bordelais 2 e a gente vai fazer os testes das armas para saber o que é que funciona e o que é que não funciona no nível de dificuldade máximo, que é o Overpower Level 8. Hoje eu trago para vocês a Pyrofobia, que é o lança-foguetes da Moluan, lendário, ele sempre é do elemento fogo, então você sabe que isso aqui vai ter que ser específico para alguns tipos de inimigos. Eu estou utilizando ele com o prefixo Pusant, que ele vai aumentar um pouquinho o dano básico da arma. Além disso, estou utilizando uma Logan's Gun junto com o The Shem para recuperar a munição de lança-foguetes. Estou utilizando também um Grog Nozzle e um Uncaptured Herald para o caso de algo que está errado. Estou utilizando também granadas do tipo Transfusão e Duelamento Slag. Estou utilizando o Bone of the Ancient para aumentar um pouco o dano para o fogo e o Legendary Siren Class Mod. Além disso, BDS Rank desligado. E as habilidades são essas aqui. Nunca muda. As habilidades são iguais para todos os testes que eu faço com essas armas. Se você quiser, pausa o vídeo e dá uma olhada para você ver qual é esse build. Mas esse build, na verdade, ele não é o mais forte com a Maya. Esse aqui é só um build para teste. A habilidade especial aqui, na verdade, é só o Ward para recuperar o meu escudo de forma mais rápida. A habilidade especial desse lança-foguetes é o seguinte. Você vai ver que você vai atirar e ele vai ficar explodindo no meio do caminho. Pera aí. Aqui, ó. Enquanto ele não parar em alguém, ele vai ficar dando essas explosões no meio do caminhão. Tá vendo? No caso aqui, eu acho que eu estou com essa habilidade aqui, Accelerate, que aumenta um pouquinho a velocidade da bala. Então, eu estou achando que ele está explodindo muito longe. Vocês estão vendo aqui. Eu acho que se eu não tiver essa habilidade, ele vai explodir mais perto. Mas vamos lá. Vamos fazer o teste da arma. Para a gente ver. O ideal aqui é para, sei lá, se tiver muitos inimigos em fila. Eu não sei. Tem que ser uma situação muito específica para esse negócio valer a pena. Cadê os inimigos? Deixa eu ver ele aqui. Tentar dar uma explosão meio que de lado. É. Me pareceu bom. Me pareceu... Causou um dano bom. Deixa eu ver se aqui o dano... Nossa. Tem alguma coisa... Ah, esse cara está com a arma. Podem ver que esse cara está com a arma do tipo da Torgs. Estão vendo? E eu preciso matar ele. Eu vou utilizar aqui a Harold. Porque senão ele vai estragar o meu teste. Esses caras com a arma da Torgs, eles são muito difíceis. E tem outro com a arma da Torgs também, esse outro infeliz. Ele tira o meu escudo de forma muito fácil. Mas vamos deixar ele de lado. O que importa aqui mesmo é o teste com o Ultimate PDS. Para a gente saber a eficiência real da arma ou não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Esse mosquitinho não, ver se aparece um inimigo mais forte. Nessa área vai ter uma galera. E aí talvez a gente possa juntar todo mundo e... E fazer um teste mais preciso da eficiência dessa arma. Deixa eu ver aqui se eu junto pelo menos os três ou quatro inimigos. Cadê? Desçam aqui, ó. Esse cara foi embora. Ah, eles estão indo atrás da... Ah, pronto, ali está legal. Vamos, venha, venha. Venha você também, ó. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu atirar aqui meio... Porque eu estou querendo juntar a explosão. É quando bate essa nova, essa explosão, aí fica melhor. Bom, vamos fazer o teste com esse cara aqui que ele é forte também. O ideal é você conseguir fazer o... Aqui, ó. Juntar o lança-foguês junto com essa explosão de nova. Não estou gostando da eficiência disso aqui não, ó. Estou achando meio fraco. Eu acho que com o Ultimate B10, essa arma também vai deixar a desejar. Infelizmente, é um lança-foguetes bastante estiloso. Mas nesse nível de dificuldade, infelizmente, algumas armas simplesmente param de fazer qualquer efeito. Ah, esse cara está me atacando com arma de slag. Ele tem que morrer. Morre aí, vai. Porque senão isso vai ficar muito perigoso para mim. Morra aí, mano. Vai. Deixa eu ser chato. Vai. Pronto. Deixa eu passar aqui o efeito do slag. Porque senão eu vou tomar dano dobrado, triplicado também. E aí vamos... Aqui, ó. Vamos. Isso. Isso. Vamos. Acho que eu estou conseguindo juntar. Juntar quase, 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 quase um, um único phase lock. Mas me parece que não. Me parece que a eficiência dessa arma não é de um phase lock. Pô, conseguiu matá-la no prazo de um phase lock. Conseguiu. Dessa vez eu fiz certo. Ela conseguiu matar o Ultimate B10 em um phase lock. O que para um lança-foguetes não é o melhor dos resultados. Mesmo assim, passou no teste. O lança-foguetes deveria ser muito mais forte que uma arma comum. E a gente está vendo armas, tipo assim, pistolas, shotguns, conseguindo esse mesmo efeito. Então, assim, passou no teste, mas para um lança-foguetes... Eu não gostei. Mas eu não posso dizer que perdeu no teste. Passou no teste, mas... Aquela história. Para um lança-foguetes, devia ser melhor do que isso. Mas não é ruim, não. Consegue matar os inimigos, viu? Valeu, galera. Tudo de bom. Aquele abraço. Tchau. Daqui a pouco eu volto com mais teste de bordelês para vocês. Fui.